Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! E a gente vê isso aí, hoje mesmo, ainda eu tava conversando com a Ana, a gente faz muita postagem no Instagram. Eu posto muita coisa no Instagram, nossos trabalhos e tudo mais, porque eu gosto, ponto. Eu acho legal. Mas eu percebo sempre assim, quando eu posto trabalhos nossos, sério ali, tranquilo, tem lá 150 curtidas. Se você posta uma besteira, tipo um videozinho besta, às vezes tem uns que você tem umas musiquinhas, tem uns sonzinhos no Instagram lá, que vai muito por Reels. Aí você pega lá, hoje eu peguei um que tinha uma pessoa na janela e ela ficava agradecendo todo mundo e a galera lá embaixo, não sei se você chegou a ver no nosso Instagram. Eu peguei e falei, Ana, vem cá, vem aqui na frente da janela. Aí filmei a Ana ali, coloquei lá, bom dia pessoal, dando bom dia pra todo mundo e tal. Já tinha passado de 500 curtidas no negócio. É, as pessoas elas querem alguma coisa que seja estimulante, né? Elas querem entretenimento mesmo. Exato. Então se você vem com alguma coisa que seja de conhecimento, sei lá, desenvolvimento pessoal, elas acham aquilo chato, né? E aí elas rechaçam. Então a gente vive uma era que o entretenimento domina e as pessoas não querem coisas que elas precisam ouvir. Elas querem coisas que elas querem ouvir, né? Desse roteiro que você falou que o pessoal tem lá, que realmente tem os roteiros que rolam ali nesses programas, eles têm roteiro inclusive de câmeras, né? Sim. Cada qual tem um. Roteiro de câmera pra corte ou é... É assim, basicamente, vamos supor lá no caso do Ver Mais aqui de Curitiba, né? Que eu roteirizava. Isso, traz pra gente umas curiosidades aí. Então, eram três câmeras, né? Uma era do Adriano, outra da Laura Haddad, né? E a outra era uma câmera do meio, digamos assim, que ela ficava pros dois em plano aberto. E essa câmera do meio também circulava pra uma área, que era a área da cozinha, né? Que era a área meio da Ana Maria Braga, assim, né? Que ficava o Júnior Corbari, que era o culinarista. Então, você tinha, cada um deles tinha um roteiro e ele dizia ali câmera 1, câmera 2, câmera 3, eles sabiam qual que era. E tinha uma movimentação que eles tinham que fazer em cada momento. Plano aberto, plano fechado, vai com a câmera do plano aberto pro Júnior Corbari, Trevlin, enfim. Então, você tem aquelas descrições todas. Isso é um roteiro de programa de televisão. Um roteiro de filme não tem nada disso, né? Um roteiro de filme nunca diz o que a câmera tem que fazer. Isso é por conta do diretor. O roteiro de filme só vai dizer o que tem que ser mostrado, mas não como tem que ser mostrado. Aí o diretor é o que vai dizer, vou usar uma grua, vou usar um drone, vou usar um Trevlin. Isso é coisa dele. E você, agora você falou até de filme e tudo mais, né? De filme de longa e tal. Você já fez um roteiro pra longa? Sim. E já aconteceu de você fazer um roteiro pra longa e na hora que forem filmar mudaram tudo? Não mudaram em tudo, assim. Mas saem mudanças que são consistentes muitas vezes, né? Porque a coisa do roteirista, a atividade do roteirista, ela é meio complexa no seguinte sentido. Existe uma analogia que eu até acho curiosa, acho que ela é semi-válida, mas vamos lá. O roteirista é alguém que faz um filho, para um filho pra alguém criar. Entende? Aí você vai criar essas pessoas, no caso, uma equipe e tal, que vai criar. Se vão transformar esse filho em um pós-doutorando, ou vão se transformar esse filho num marginal, você não vai saber isso, entendeu? Você vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer. Eu te diria assim, que eu procuro hoje ter uma proximidade muito grande, tá? Por exemplo, né? Tem um roteiro, que é uma adaptação de um dos contos, né? Do vírus que matou o tempo, que é Os Últimos, tá? Tá sendo gravado, esse mesmo vai ser gravado pela Easy Filmes, né? Da Simone Gassauara, e a Renata Petellini, que é diretora, né? Talvez até estejam assistindo agora. E aí, eu conversei muito com a Renata antes e tal, a gente repassou o roteiro todo, havia alguns pontos ali assim de discordância, a gente procurou debatê-los e tal, alguns ali ficaram um pouco em aberto e tal, mas foi bem debatido, pra que justamente não acontecesse esse tipo de coisa, entende? Porque aí é muito desagradável, né? Você se sente decepcionado com aquilo que você mesmo teve ali por gênese. Então, eu te diria assim, que não é que sai, nunca vai sair igual a que você tem na cabeça, né? Eu acho que esse é uma virtude... Ah, mas querendo ou não, você imagina já a cena. Ah, total. Imagina tudo, né? Você imagina os cenários. Então, assim, não sai igual de jeito nenhum. Mas eu acho que esse é um ponto significativo com relação ao livro, a diferença do livro pro filme, né? Porque eu achava assim, cada vez que aparecia alguma coisa, algum trabalho meu na área audiovisual, eu achava, nossa, agora eu vou bombar muito, né? Porque o Corpo Celestias, né? Foi um filme que concorreu ao Kikito de roteiro, melhor roteiro em Gramado, né? Então, eu achei, uau, né? Estamos agora, né? Agora ganhamos o prêmio lá em... Lá no Piauí, no Festival dos Sertões, melhor roteiro. Eu achava sempre assim, uau, uau, uau. Mas o que acontece? A verdade é que nessa situação que você mesmo colocou, de que é uma transformação do produto artístico, do roteiro pro filme, o teu trabalho como criativo se dilui, né? Você acaba dividindo o crédito com uma inumidade de pessoas e é normal isso, você tem que aceitar isso como roteirista. No livro isso não existe, entende? No livro de ponta a ponta, se alguém gostou, a culpa é sua, se alguém odiou, a culpa é sua. Então você não tem ninguém pra você olhar pra falar, ah, mas o diretor fez diferente do que eu imaginava, o ator não interpretou como eu queria. Não tem isso, o livro nesse sentido, tanto é que eu nunca tive tantas parabenizações e tal, do que quando ele pôs que escreveu os livros, entende? Porque daí as pessoas dizem uau, né? É curioso isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma